No quarto onde aconteceu o incêndio, tudo foi queimado. O teto desmanchou e no armário não sobrou nada. O fogo teria começado no colchão, depois que uma das crianças acendeu um isqueiro. As chamas ainda se alastraram para outros cômodos da casa. Minha velha incórdia. Nossa, tem que tirar esse trem daí. A fumaça tomou conta de tudo, mas por sorte, ninguém se feriu. De acordo com a polícia, os pais estavam no fundo da casa e perceberam uma fumaça preta. Desesperado, o pai correu para a rua para pedir ajuda. Os policiais que faziam ronda por ali naquele momento, perceberam a gravidade da situação, entraram na casa e salvaram as crianças. No momento lá, o fogo estava muito alto, dentro do quarto em um dos colchões, mas a nossa equipe, muito rápido, conseguiu juntar baldes, também panelas, lá na conzinha e conseguimos apagar o fogo. Ele não teve muitos problemas, porque no momento tivemos ajuda de alguns vizinhos e o fogo se alastrou para outro cômodo da casa, mas também agindo bem rápido, a gente conseguiu jogar água também nesse local e conseguiu apagar fogo. Só foi apenas danos materiais, inalamos um pouco de fumaça, mas fomos atendidos pelos bombeiros, passamos bem, graças a Deus, e a família também, as crianças estão passando bem. Depois do susto, a família ainda continuou na casa, em um cômodo menos atingido. Mas agora precisa de ajuda para adquirir de novo tudo o que perdeu. Então, vamos lá, vamos lá.